Fala, galera, beleza? Fabrício Marvel aqui na área de novo com mais um vídeo de quadrinhos para vocês. Hoje eu vou falar sobre Batman Superman, Cavaleiros das Trevas de Aço, um universo medieval da DC criado pelo Tom Taylor, autor premiado, uma mistura de Game of Thrones com os heróis da DC. Ficou curioso? Assiste aí o vídeo. Então, galera, começando mais um review de quadrinhos aqui do canal, hoje eu vou falar sobre Batman Superman, Cavaleiros das Trevas de Aço, material bem recente da DC Comics, foi publicado lá nos Estados Unidos em 2022. Já tem até figura de ação desse Batman Cavaleiros que está aparecendo aqui. E chegou aqui no Brasil ano passado o primeiro volume, e esse segundo volume chegou agora no começo do ano. Quem acompanha o nosso vídeo direto das bancas, em que eu vou com a minha filha mostrar os lançamentos das bancas, já deve ter ouvido ela recomendar esse primeiro volume. segundo ela foi a melhor coisa que ela leu ano passado em quadrinhos. E eu estava muito curioso, só que eu estava esperando publicar o volume 2 para poder ler a história completa. E realmente ela acertou, pessoal, esse material aqui é muito bom. E aí pode surgir uma pergunta no ar. Fabrício, eu preciso ler, ter lido alguma coisa anteriormente para curtir Cavaleiros das Trevas de Aço? Não, pessoal. Justamente porque, como eu falei no início do vídeo, e vocês devem ter percebido, esse é o universo alternativo da DC. Tá? Então não se passa dentro da cronologia normal. Você não precisa saber estar lendo a revista do Batman mensalmente ali, a revista do Superman, a revista da Mulher Maravilha. Não, tá? Isso daqui é um universo alternativo. A história está completa nessas duas edições, tá bom? E para quem curte, cara, RPG, para quem curte Caverna do Dragão, para quem curte Game of Thrones, é um prato cheio. Porque é exatamente nessa pegada medieval em que os heróis da DC estão inseridos e muito bem inseridos, tá bom? Gostei que a Panini publicou nesse formato, formato de encadernado de capa cartão, tá? Ambas as edições são em capa cartão. Isso fica, deixa aí, mais baratinho, né? Essa primeira edição tem 160 páginas e custa R$ 44,90. Tem as seis primeiras histórias de Dark Nights of Steel, né? E essa segunda edição tem 208 páginas. Tem as outras seis edições concluindo a história e tem mais uma história extra. Por isso que esse volume veio mais grossinho, tá? Ele custa R$ 59,90. Vocês estão vendo aí no vídeo um QR Code aqui em cima, tá? O volume 1 não tem mais disponível na Amazon, pessoal. Então, atenção, volume 1 você só encontra no site da Panini, tá bom? Então, não percam essa oportunidade porque depois vai demorar para ser republicado. Então, se você gostar do review aqui, se você se interessar, o QR Code está aí e o link vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Queria aproveitar também para convidá-los a fazer parte do grupo de ofertas do canal no Telegram. Eu criei esse grupo de ofertas focado em action figures e quadrinhos. Então, eu estou sempre populando ali no grupo as melhores ofertas, as melhores promoções em quadrinhos. Faça parte do grupo você também para comprar seus quadrinhos mais baratos, tá bom? Então, agora, pessoal, eu vou falar um pouquinho sobre os autores que estão trabalhando com o Cavaleiro das Trevas de Aço e depois eu vou mostrar um pouquinho a arte para vocês e falar também um pouquinho mais sobre a história, tá? Batman Superman Cavaleiro das Trevas de Aço é escrito pelo Tom Taylor que parece que virou um expert em universos alternativos da DC, né? Ele começou a sua carreira na DC escrevendo Injustice, que é o quadrinho baseado naquele game de sucesso. Tem Injustice 1, Injustice 2, já virou até série animada, que inclusive é o Tom Taylor também que escreve, né? E ele recentemente escreveu Decomposição, que é um universo DC misturado com zumbis, né? E olha o que aconteceu com Decomposição. O volume 1 esgotou e nunca mais voltou às bancas. Então, por isso que eu falo, ó, volume 1 não perde, porque depois esgota e aí demora para voltar, tá bom? Ele também, o Tom Taylor, ele está fazendo atualmente uma série que deu a ele o prêmio Eisner, que é o Oscar dos quadrinhos, melhor série contínua, que é a série do Asa Noturna, que está sendo publicada aqui no Brasil pela Panini. Então, é um cara que tem várias premiações, é um autor excelente, tá? Ele criou um universo novo aqui para DC, extremamente interessante, extremamente rico, tá? E que eu curti para caramba, porque é... É claro que a história é focada no Batman e no Superman, né? Mas todo o universo DC acaba aparecendo, né? A gente vai ter também aparecendo a Mulher Maravilha, tá? A gente vai ter também Arlequina, Constantine, né? Supergirl, Titãs, Era Venenosa, todo mundo aí. Então, vai ter várias participações especiais. E o legal é que o Tom Taylor, ele te deixa amarrado a cada foliar de páginas. Primeiro porque é um universo novo e você está querendo ver ali, pô, por que que o Batman faz isso, né? Ah, como é que os pais do Superman são o rei e a rainha? Então, a cada nova edição, tu vai te prender na atenção. É uma leitura que flui muito bem e os personagens estão muito bem caracterizados, tá? Tem reviravoltas, no melhor estilo Game of Thrones, que você vai virar a página assim... Caraca, não acredito! Nessa pegada, nessa pegada, tá? Vai ter umas reviravoltas e tem umas paradas muito legais com os personagens que talvez você ame. Por exemplo, a Arlequina, que tá aqui, ó, né? Num universo onde não tem o Coringa, a Arlequina é a conselheira do trono. Ela é super inteligente e ela aconselha o trono lá. Ela é a conselheira lá do rei e da rainha. E entre outros personagens incríveis, Arqueiro Verde, né? Os próprios Titãs que participam da história e você vai descobrindo mais sobre eles nesse universo medieval, tá? A arte, pessoal, fica por conta da Yasmine Putri. É uma artista excelente. Essa capa aqui é dela, tá? Depois eu vou mostrar direitinho porque às vezes a luz atrapalha aqui. Mas é uma artista que eu não conhecia. É uma artista nova, tá? Ela é da Indonésia. Ela trabalhava com arte pra card game, né? Então, olha só. Ela já mexia com parada de RPG. Card game, né? Magic. E aí, em 2014, a Marvel fez um evento caça-talentos lá na Indonésia, em Jakarta, né? A capital da Indonésia. E ela acabou sendo descoberta. Em 2015, ela já tava fazendo página, né? Fazendo capa pra Secret Wars, né? E, desde então, ela tem trabalhado também com quadrinhos americanos, tanto Marvel quanto DC. Geralmente, ela só fica nas capas, mas essa minissérie aqui, ela desenha a maior parte das edições. E a arte dela, pessoal, é fantástica. Por isso que eu falo, às vezes a galera das antigas fala assim, ah, hoje em dia não tem nada de bom. Ah, meu desenhista favorito era aquele lá dos anos 80. Não, tem muita gente nova e talentosa fazendo o quadrinho, tá? Por exemplo, essa capa aqui, ó, é do Dan Mora, tá? O Dan Mora, que também não é dos Estados Unidos, acho que ele é da Venezuela, não sei, mas ele daqui da América Latina, é um cara que, pra mim, é tipo o Jim Lee dessa geração, tá, pessoal? Vocês vão ver, ele faz algumas capas e, pô, o cara arrebenta. Então tem muita gente nova fazendo um belo trabalho. E aí, Coro, junto com esse argumento fantástico do Tom Taylor, a gente tem uma história riquíssima que vai te entreter a cada página e que vai te prender ali a cada página. Você vai querer saber mais, tá bom? Então agora eu vou contar um pouquinho mais sobre a história e vou mostrar a arte, tomando cuidado pra não dar nenhum spoiler, porque não quero estragar a experiência de vocês lendo esse quadrinho, tá? Então, confere a arte aí. Olha aí, pessoal. Olha o estilo da arte da Yasmin Putri, tá? E o que é legal, cara, olha só, aqui tem a fichinha, ficha do personagem, ó. Superman, força, velocidade, agilidade, inteligência, carisma e vigor. Maneiro, né? Bem na pegada RPG mesmo. A gente é apresentado esse novo universo, a história começa com os pais do Superman, né? O Jorel e a Lara e eles fugindo de Krypton que tá quase explodindo. Só que nessa realidade eles vão juntos na nave e a nave cai no planeta Terra na era medieval, né? O bebê, o Superman, o Kal-El, nasce aqui, né? E aí a gente tem o casal, né? Descobrindo os poderes pela primeira vez, eles têm que lidar com o preconceito da galera da época, né? Que não entendia muito bem, nave caindo do espaço, né? Essas coisas. E eles preferem ficar no anonimato, né? Eles preferem ficar escondidos ali, né? E aí alguma coisa acontece que ao longo das edições vocês vão ver e o casal, né? El acaba se tornando rei e rainha. Eles acabam, né? Virando os reis e rainhas desse reino, tá? A história ela se passa em outros reinos diferentes também. É uma pegada bem Game of Thrones que a gente é vendo um pouquinho de cada reino. Aqui nessa minissérie também a gente tem o reino das tempestades, né? Que é governado pelo Raio Negro. O Raio Negro e seus filhos que também têm poderes, tá? Junto com a chegada da nave dos Elso, o Constantino tem uma visão. E é uma visão meio que uma profecia. Que diz que demônios vão cair do céu e que eles se parecem com a gente, mas eles são capazes de lançar fogo dos olhos, né? E aí o reino das tempestades, ele começa a se preparar pra essa profecia, né? Então é um reino que se opõe ao reino dos Elos, né? Que é onde o rei e a rainha e os príncipes, né? O Superman e a Supergirl têm poderes, tá? Ainda trabalhando pra essa corte super poderosa, tá o Batman, que é um cavaleiro extremamente focado em acabar com a magia no reino, tá? Então além do rei e da rainha e dos príncipes, ninguém mais pode ter poderes. E o Batman se assegura disso. Depois a gente vai ter uma história contando o porquê que o Batman tá atrás dessa galera com poderes. Mas é muito maneiro, cara, o Batman tem uma rede de espiões em vários reinos, são os Robins. E aí vocês vão ver Jason Todd, Cassandra Ken, né? Todos eles, todos os Robins trabalhando junto com o Batman. Eles são meio que informantes, eles ficam ali escondidos, é bem legal, né? E o Batman faz essa parada de ficar caçando a galera que usa, que tem poderes, que tem magia, tá? A gente tem um outro reino, que é o Reino das Amazonas, né? E esses reinos, eles convivem meio que em harmonia, não diria em harmonia, né? O Reino das Tempestades vive se preparando pra uma provável guerra. E o Reino das Amazonas apoia o Reino das Tempestades já há muito tempo. E eles dois se baseiam nessa profecia maluca e ficam contra o Reino dos Elso, tá? Mas aí acontecem algumas coisas que vão mudar essa paz, que já tava por um fio, né? Acontecem alguns eventos, né? Cabeças vão rolar e aí os reinos acabam entrando em guerra, tá? E não pensem que o Reino dos Elso, porque tem esses seres superpoderosos, também não tá ameaçado. Então a gente vai ver o desenrolar dessa história, a gente vai conhecer mais sobre cada um dos personagens, a gente vai ter explicação de algumas coisas, vai ter reviravolta que você vai terminar... O primeiro volume, ele termina com um plot twist, sinistrão, pra te deixar naquela expectativa. E quando você começa a ler o volume 2, vem essa guerra dos três reinos e a ação do começo ao fim não para. Tem mais reviravolta, tem mais revelações. É uma história, pessoal, realmente excelente. Mas no final do volume 2, a gente tem aí uma história bem curtinha, três histórias curtinhas, enriquecendo ainda mais esse universo novo da DC, criado pelo Tom Taylor. E tem material extra, em ambas as edições a gente tem material extra, né? Tem as capas variantes com os personagens da DC nesse estilo medieval. Então é isso, galera. Eu procurei não dar nenhum spoiler pra vocês, tá? E eu tive bastante cuidado ao folhear as páginas pra não passar nenhum spoiler. A ideia desse vídeo aqui é justamente criar curiosidade em vocês. Então se você gostou dessa premissa dos heróis da DC com uma pegada mais medieval, se você se interessou, corre atrás dessas duas edições aqui, porque eu já comecei o ano com o pé direito. Esse material aqui, na minha opinião, é excelente. E eu já tô ansioso pro Tom Taylor voltar a visitar esse universo e expandi-lo, tá? É falado aqui sobre o reino dos oceanos, né? Não aparece o aquamento, mas é falado, é mencionado. É falado sobre o reino dos céus, né? Então eu tô muito curioso pro Tom Taylor expandir. Por enquanto não tem continuação, tá? Mas eu queria muito ver porque ficou muito legal essa história, tá bom? Obrigado por terem assistido. Se você gostou desse vídeo, não esquece. Clica aí no botãozinho de like, né? Convido mais uma vez pra vocês fazerem parte do grupo de ofertas do canal no Telegram e aproveitarem aí pra comprar seus quadrinhos com desconto. Se você ainda não assistiu o vídeo das bancas esse mês, assista também. E a gente já tá próximo já do finalzinho do mês, então daqui a pouco tem mais um vídeo aí de novo, tá? Vou procurar esse ano trazer mais reviews de quadrinhos. É uma coisa que eu adoro fazer. Eu adoro bater papo sobre quadrinhos aqui com vocês, né? Mas nem sempre com tanto de lançamento de colecionáveis que tem, nem sempre eu consigo ter tempo de qualidade. Eu só gosto de ler meus quadrinhos quando eu tenho tempo de qualidade. E a gente que trabalha sabe que às vezes isso é difícil, né? Então por isso que não tem tantos vídeos assim com tanta frequência quanto eu gostaria, tá pessoal? Mas o canal é o Comics Toys & Travels e sempre vai ter quadrinhos aqui. Aqui eu tenho um caminhão de coisa pra ler e pra indicar pra vocês os que eu mais gostar, tá bom? Quero pedir uma última coisa, que vocês participem aí nos comentários. Quem já leu o volume 1, o volume 2, participem aí nos comentários dizendo o que você achou dessa leitura, tá? Vai enriquecer ainda mais aqui o nosso espaço na comunidade aqui no vídeo, tá bom? Então comentem o que vocês acharam desses quadrinhos e a gente se vê no próximo review aqui do canal. Valeu, galera! Tchau, tchau!